Tá na sua história, tá na sua escolha, tá na sua educação Tá na sua memória, na sua trajetória, tá na sua vocação Tá no seu destino desde menino, é sua paixão Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Marlos André é o futuro de Pindoba Sul, tá na nossa mão Tá na firmeza, tá com certeza, tá na sua decisão Tá no seu compromisso, tá porque é preciso, tá porque é o seu chão Tá com sangue que corre nas veias, tá comigo, tá contigo, é nosso filho, nosso irmão Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Marlos André é o futuro de Pindoba Sul, tá na nossa mão Marlos André, tá na força do trabalho, tá nos braços dados, tá na união Tá com seu povo, tá com quem quer o novo, tá com satisfação Promover o crescimento, tá, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Marlos André é o futuro de Pindoba Sul, tá na nossa mão Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Marlos André é o futuro de Pindoba Sul, tá na nossa mão Vem amá-los André, Pindoba Sul te espera